Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Vamos para mais uma aula hoje. Iremos começar a aula com aquecimento, vamos fazer uma corrida parada, depois elevação de joelho, vamos fazer um exercício para os braços, fazer um fortalecimento dos braços aqui ó, vamos fazer flexão de braço, depois mergulho. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai fazer a técnica Tsurikomigoshi e depois vamos fazer Harai Goshi. Todos esses exercícios de aquecimento, de fortalecimento, vamos fazer 3 séries de 30 segundos. Agora a parte técnica não, a parte técnica eu vou deixar bem à vontade. Vocês podem fazer 3 séries de 30, 50, 100, 200, o que vocês acharem que vocês vão conseguir fazer. Então vamos começar. Então vamos começar com corrida parada, né? Já sabe. 3 séries de 30 segundos aqui. Fez a corrida parada, elevação de joelho. Eu quero que vocês levantem bem o joelho aqui aqui ó, tá? Então é que vocês levantem bem o joelho. Levantem bem. Façam também 3 séries de 30 segundos. Executado o aquecimento, a gente vai para a flexão de braço. Xica bem o braço aqui ó, pessoal. E traz para o corpo. Fez 30 segundos, dá um descanso, executa novamente. Pode descansar um pouquinho, também não vai descansar muito, né? Descança um pouquinho só e vai de novo. Fez a séries de 30 segundos, flexão de braço, vamos para o mergulho. Terminou de fazer a flexão de braço, vamos para o mergulho, certo? Mergulho, separe bem a perna aqui, coloque a mão firme para baixo e para cima. Executou a primeira série de 30 segundos, descansa um pouquinho, vai lá e faz de novo. E vai fazendo dessa forma. Agora a parte técnica. A parte técnica que nós já mostrei. Eu já mostrei para vocês fazer o Tsurikomigoshi, tá? Que é só o movimento da puxada aqui. Esse movimento, puxar. Tanto o desço, como o canhô. E também nós treinamos o quê? E varrer, varrer a perna. Tá certo? Esse movimento de varrer a perna do osso autogado. Então, a gente vai começar com o Tsurikomigoshi. Tsurikomigoshi para cá e volta de esquerda. Tsurikomigoshi. E aí, agora a gente vai fazer o quê? Vamos acrescentar no Tsurikomigoshi a varrida da perna. Esse lado, esse outro lado. Aí, esse golpe chama-se Harai-goshi. Então, vamos aqui. Tsurikomigoshi para cá e varrer a perna. Direita. Esquerda. Certo? Varre a perna. O importante, o detalhe é a perna. A perna. Procure esticar bem a perna, tá? Um detalhe da perna. Dedão bem esticado. Então, vai varrer a perna, dedão esticado. Perna bem esticada. Perna, ele tá firme, né? Vai ser como uma pancada. A perna vai funcionar como se fosse uma pancada bem forte. O Tsurikomigoshi é um movimento simples. Harai-goshi é um movimento maior da perna, uma barrilha bem grande. A gente usa tanto o quadril como a perna. Então, o movimento tem que ser um movimento bem amplo, tá? Tanto de direita como de esquerda. Eu espero que vocês treinem em casa, pratiquem, tomem cuidado para não se machucar. E tenham uma boa aula. Até a próxima aula, pessoal.